Olá família, chamo-me Walter Rins, sou hostilista moçambicano desde 2009 e desta vez trazemos uma grande parceria aqui com o nosso amigo Adexual, ele que tem uma linha especial, uma linha bem diferente da nossa, mas que nos vive um potencial muito grande nos traços e nas cores que ele linda das vezes tem feito e tem apostado nas suas funções. Se chamo Albrecht, fashion designer e artista plástico. Esta junção com a marca Nivaldiari é uma relação que nós queremos trazer para o mercado de moda nacional e internacional. Com esta coleção nós queremos mostrar para o mundo o que é ser moçambicano, como é ser moçambicano. Queremos com isto partilhar a ideia de identidade através da nossa cultura. Criámos os nossos próprios padrões e criámos os nossos próprios conceitos da moda. Para quem não sabe esta cadeira é a primeira união entre duas grandes marcas como são moçambicanas nesse caso de Nivaldiari é uma boa adequada. E espero que todos vocês aí em casa gostem desta nova coleção que nós vamos apresentar em um conjunto. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.